E aí E aí E aí E aí e sabe sabe galera como é que vocês estão bem-vindos a mais um vídeo de fora de fora jogar ela tava pensando com os meus botões eu acho que eu vou trocar sair aqui ó e sair aqui que a gente tá dessa daqui ó porque eu quero eu quero fazer uma coisa mais da hora tá ligado e tá ruim velho eu vou quebrar isso aqui eu sei que eu coloquei isso aqui no vídeo anterior mas eu acho que eu vou mudar justamente vou colocar essa ilha aqui essas coisas aqui na outra ele que a gente tá certo colocar o que tá o que tá ali aqui e o que tá lá aqui é lá que tá lá a gente vai inverter tá ligado a gente vai pegar beleza as coisas que estão aqui nessa ilha e trazer para cá e as coisas que estavam aqui a gente vai colocar ali para minerar por quê porque eu vi que essa aí dá para colocar as coisas aqui em cima entendeu então a gente vai fazer uma coisa mesmo mais organizado eu vou fechar tudo aqui ó beleza até aqui pode ser isso e aqui também ó pronto tá a gente dá para a gente usar tudo isso aqui então o que a gente vai fazer vou colocar por exemplo aqui ó fornalha dá para pôr em cima dessa parte tá vendo a gente vai colocar uma duas uma duas três pronto cinco fornalhas certo e agora a gente vai tirar essas fornalhas daqui ó por quê porque essa árvore aqui ó tomou todo nosso 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 espaço velho não curti velho não curti você entendeu vai ficar a gente vai ficar aqui nesse lugar aqui porque aqui é uma das né na verdade essa aqui não é a melhor né só que como a gente fechou ela aqui eu vi que dá para colocar coisa em cima do das madeiras vamos deixar aqui deixa as outras do jeito que tá a gente vai voltar a fazer vai fazer uma mineradora aqui embaixo aqui logo em breve logo que essas duas coisas acabar aqui a gente vai fazer uma mineradora ali embaixo fazer coisa para caramba certo é isso aí porque que eu fiz tudo isso para a gente poder fazer muita muita coisa tá ligado muita coisa mesmo e pá robótica olha mariposa da morte nossa nossa mariposa da morte tá não tem mais update por enquanto a gente não tem update não tem acesso às update vamos ver se a gente consegue fazer aqui o vou lá na árvore lá trocar minha aparência aí astronauta astronauta verde sem mochila e asas vampirescas sem asa olha aí olha aí olha aí ai que da hora velho grita esse aí velho ah aqui tem uns bichinho aqui ó vamos fazer o caminho para cá olha lá olha lá olha o pau fechando olha o pau fechando nossa abelha olha olha aí nossa o bicho é forte galera o bicho é forte esse carinha aqui meu deus bato mesmo se achar ruim eu bato de novo hehehe vamos falar com o cara meu inventário seu inventário está lotado ai meu deus eu preciso de um inventário novo velho pronto vamos falar com esse cara aqui vejo que encontrou minha torre humm você sabe que vou fazer buscar uns itens certo hum não resista eu tenho uma recompensa especial para você tá bom estou falando do meu centro mágico super especial centro mágico hum vamos começar com as fulgoridas que preciso para minhas poções tá bom o que é que ele quer fugoridas ah essas florzinha vermelha essas florzinha aí não não entendo direito não não entendo tem aqui tem aqui nossa como é que como é que eu vou ir deixa eu jogar fora isso aqui vai 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 como é que eu posso jogar fora rabonete rabonete não rabonete posso comer antes de jogar fora o que que eu fiz aqui garrafa e por que tem duas custa será que o que vem não foi daqui cara da casinha ali olha o re caveira que espanco Espanquei Olha aí que beleza Orbe espiritual, use para aumentar seus atributos Muito bom O inventário está sempre cheio Ô misera, vamos lá Vou Opa, aumenta aqui Aumenta permanentemente a energia Esse aqui Vamos ver esse aqui Outro orb, boa Outro orb Vou colocar para aumentar a energia também É, mais energia Isso, muita energia Porque coração, cara É bom, mas não tem importância Não tem importância não Aí, pegar uma chave Vou pegar esse vidro aqui também Fazer mais vidro Vamos abrir esse bomba para ver o que vem O que é isso Arcos não gastam flecha Nossa, arco infinito Meu Deus do céu Aí sim, cara Arco infinito Nossa, fiz duas chaves Não fiz uma Era para ter feito uma só Ai meu Deus Vamos descer lá Porque tem aquela caveirinha lá Vamos ver se a gente consegue enfrentar ela Entrar lá naquela caveirinha Mais um nível Beleza Vamos tentar passar para cá Eu queria passar para ali Sem precisar quebrar muita coisa Eu não estou precisando dessas coisas Eu não quero quebrar Coisa que eu não estou precisando Aqui é boss Aqui tem que ser boss Aqui tem que ser boss Não, não pode Aqui não pode ser outra coisa Se não for boss Tem que ser boss Aqui tem que ser boss A ilha da caveira Mano, tem que ser boss Mano, eu quero uma boa briga com o boss Vou comer o arco Não, não pode ir com o arco Tem que acender as tochas É um labirinto, hein É um labirinto O labirinto da caveira Ó, tem um caveirão ali Já vi o caveirão ali, hein Tem um caveirão gigante ali, mano Caraca, isso aqui é um labirinto, velho Ui, ui Só meu bagulho já mata Não preciso relar no bicho Eu vou com o meu raio Eu vou com o meu raio Eu tenho que ficar acendendo essas drogas Por isso que eu mesmo fico trocando Caraca, que labirinto terrível, velho Ui, ui Tome, li Vou pegar essa aqui, né Pega aí Nossa, que labirinto terrível Tô voltando tudo Caraca, difícil, hein, galera Um labirinto terrível, velho Ó, tem um baú ali Mas eu não consigo ver Onde que eu entro Aqui, ó Eu entro aqui, lógico Aí Eu tenho aqui só joias E grana Tá, aqui eu acho que eu tô voltando realmente Vamos pra frente Vai ter que enfrentar o boss, cara Agora, agora já era Vou evitar comer carne Porque carne enche o coração Então vamos comer só a frutinha Pra deixar as carnes pro boss Será que tem que acender todas, galera? Nossa, tinha que acender todas Ferrou, velho Tinha que tá contando, né Ó o boss, ó o boss, ó o boss Não, mini boss, mini boss, mini boss Mini boi, mini boi, mini boi Toma o homily Olha Hermética Perca um Do máximo de coração Ganha um monte de poção Que Loucura Perca um do máximo de coração E ganha três níveis instantaneamente Essa aqui Essa aqui Gula Perca um do máximo de coração E ganha um monte de comida Perca um do máximo de coração E ganha um monte de pergaminho mágico Não, não quero nenhum Não, por que eu cliquei nisso? Ah, meu Deus Não, 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 não Pronto Ah, não vou mais clicar nisso aí não, velho Meu Deus, velho Pra que eu cliquei nisso, cara? Meu Deus Que droga Eu perdi dois Eu queria clicar só a primeira vez A segunda vez foi sem querer, velho Ai, meu Deus do céu Caraca, não acerto, mano Caraca, não acerto, velho Perdi dois coração Pra perder só um, velho Um coração eu tava disposto a pagar Agora dois não E o balzinho O que é isso? Vara necro Use para invocar esqueletos Nossa, eu quero muito Ué, cadê? Ué Cadê a vara necro? Será que eu não posso usar? Porque já tem demais ali na barrinha? Ah, eu queria a barra necro Pra invocar esqueletinho, velho Aqui é muito loot, galera Muito loot mesmo, velho É que eu não peguei tudo ainda Eita, pega Dois bichão Cuidado, 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 cuidado Aí Matar esses bichão Pra pegar as cabeças deles Boa Deixa eu vir pra cá Eu acho que tem coisa Mais pra cá Quer dizer Acho não, né Certeza que tem, né Olha isso É muita coisa, galera Meu Deus, velho Isso Aqui tá fechado Beleza Muita coisa, cara Esse labirinto aqui é animal, cara Labirinto da caveira Uh, belezinha Outro baú Nossa, velho Caraca, mano É muito loot, mano Cadê? Não tem boss, não Tá procurando umas tretas, velho Quero briga, quero briga Eu tô agilhota Olha aí Olha aí Conclui o labirinto do crânio Confere apenas aqueles que concluem o labirinto do crânio É Sou o quê? Sou o quê? Bolado, fiote Aí, ó Vamos pegar Aí, concluímos o labirinto do crânio Já a Elvis, mano Nossa, que demais, cara Que demais o labirinto do crânio, galera Agora eu venho aqui, ó Faço o quê? Aumenta o coração Não queria ter perdido, mano Era pra ele ter Ganhado o coração que eu apostei Mas fazer o quê, né, cara? Bom Beleza, galera Então é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Certo? É A gente fez o labirinto aí E também Eu vou lembrar mais um pouco, né? É Eu quero tentar fazer droids, velho No próximo vídeo a gente vai tentar fazer droids, galera Bom Passei aqui várias ilhas E tenho Eu pedi três níveis lá pro monstro De três níveis Vamos ver quantos níveis ele vai dar Quatro pontos de técnica Uh Que beleza Que beleza, galera Nem vou gastar, galera Olha aí as nossas habilidades aí, ó Deem sugestões de quais habilidades vocês querem Quer que comece logo na magia? Vamos pra magia? Eu não tenho Eu não tô muito afim de ir pra magia, não, cara Coloquei a faróis E dobra o raio de luz da escuridão Esse aqui falaram pra mim que era bom O negócio de farol Faróis tem o dobro da área de efeito Obelisco e mineradores tem o dobro da área de efeito Usinas tem o dobro da área de efeito Balistas Jesus Isso aqui dobra tudo Dobra tudo Reduz todos os custos de moeda 22% a mais de vender item Criado Descartado BVB Física Fazendo que a usina Diga aí, galera Qual dessas habilidades aqui que vocês recomendam? Inscrições? Bloqueia mesas inscrições Isso aqui eu fiz, mas nem uso Eu gosto de magia Mas aqui nesse jogo aqui Não gostei muito, não Certo? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram Deixa o gostei Clica no like, galera É muito importante, tá? Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu Vem, 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 vem Vem, 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 vem